Olha só imagens agora ao vivo do nosso Motolink, que mostra neste momento um acidente no centro da capital. Eita nóis! Olha só o estrago e a pessoa envolvida ali, ó, seria um agente da CEMOB, um funcionário da CEMOB. Foi aqui no centro da capital, bem ali com a Rua da República. Eita, olha o estrago que fez aqui na lateral do carro. Ele tava de moto, ô Anderson? O funcionário tava de moto, é? E cadê a moto? Pede pro Cláudio Cunha mostrar, porque pela batida aqui, no carro, tá por trás do poste. Ah, do outro lado lá, ó, porque pelo estrago no carro, meu amigo, eu já imagino ali, ó, a moto também toda arrebentada. E a moto da CEMOB, ele tava em serviço, hein? Sim, ele tava saindo e indo. Ele tava indo pro trabalho e acabou colidindo nesse cruzamento aqui no centro da capital. Acabou colidindo, batendo nesse carro e as motolâncias chegaram. Agora aqui, ó, duas motos também do SAMU, ali os socorristas e homens do Corpo de Bombeiros imobilizando aqui o funcionário da CEMOB, né, que se envolveu nesse acidente. Um choque muito grande, uma batida muito grande, tá sendo imobilizado. Agora, o primeiro, o primeiro atendimento, o primeiro atendimento feito pelo pessoal da Motolância e também pelos homens do Corpo de Bombeiros. E a informação que a gente tem é que com a batida ali, ele tá com dificuldade pra respirar. E isso acaba trazendo um pouco mais de preocupação pros socorristas, principalmente, né, pra poder estabilizar, normalizar um pouco ali do quadro clínico desse funcionário da CEMOB. E assim que chegar já a ambulância, ele será levado, bem provavelmente, pro hospital de trauma aqui na capital. Cedinho, hein, Anderson? Cedinho. Agora, esse cruzamento aí que a gente tá mostrando, Anderson, tem semáforo ali? Eu não consegui ver direito. Tem semáforo? Não tem, né? Não tem. Sim, a esquina da Rua da República com a Berruan, né, e tem a placa de par. E alguém aqui acabou não parando, não respeitando a sinalização, passando direto no cruzamento. Agora, eu vou dizer, tem cruzamento aqui na região central da capital, principalmente. Que fica difícil você olhar pra ver se tá vendo o carro. Porque o pessoal para tão próximo da esquina, eu tô mentindo aqui, ô, Bixiga? O pessoal para tão próximo da esquina, né, eu não tô dizendo que tá errado parar ali, não, até porque tem demarcação no chão. Mas para tão próximo ali, dependendo do carro, se for um carro maior, você não consegue ver quem tá vindo. Aí você tem que ir aos pouquinhos, aos pouquinhos, invadindo o cruzamento pra poder atravessar. Sim, e a par e a placa de par, segundo o Anderson, aqui, ó, tem dos dois lados. O que pede um pouco mais de atenção pra ambos os motoristas. Agora, entender aqui o que, de fato, aconteceu. A moto continua ali jogada entre a calçada e a rua. E o funcionário da CEMOB, olha aqui, ó, a placa. Essa aqui é a Rua da República. Tem a placa de par e do outro lado lá também tô vendo uma plaquinha. Não sei se é placa de par e, enfim, enfim, o lance é reduzir a velocidade e olhar ali pros dois lados pra saber se não vem ninguém. Tem outra placa de par e também, deixa o Cláudio Cunha mostrar pra gente ali, ó. Nos dois sentidos, você vê de um lado que tem a placa de par e na República e aqui, e aqui o que que é? A proibida conversão à direita. Ou seja, a Berruan é prioridade. E pra quem tá subindo aqui a Rua da República, tem que parar, tem que dar aquela olhadinha marota. Agora tem que ver quem foi que passou direto e acabou, pela direção do carro, eu acho que a mão ali do carro era a Berruan. E a moto que veio e acabou não percebendo a aproximação do carro, acabou atravessando ali o cruzamento e provocando essa batida. Eu vou torcer aqui pra que o funcionário ali da CEMOB fique bem, tá bom? Cláudio Cunha, obrigado. Obrigado pelas informações.